Meio milhão Meio milhão, você quer um Playstation? Playstation 3 Playstation 3, então ele é que faz esse sorteio Então nós queremos receber esse talento brasileiro Menino que arrebenta, é um excelente apresentador É dançarino, compositor, cantor Então vem pra cá o apresentador do programa Bom Dia e Companhia do SBT Iudi Ui, viu? Toma agora aprende Ui, viu? Toma agora aprende Então, ui, viu? Toma agora aprende A não brincar com o sentimento da gente Não exagera, eu não fiz nada Querem ver o nosso fim Suas amigas tão enciumadas Tão querendo me curtir Eu sei que depois que te deixo em casa Sempre aparece convidinhos pra sair E esse seu telefone que não para Torcida organizada se armando contra mim Mas você pensa que me engana Você vai pra balada e eu que levo a fama Eu vou fazer por merecer Vou ser o vagabundo que você merece ter Vou te encontrar no movimento da balada Aí eu quero ver sua cara de assustada Vai se ligar quando me ver com a mulherada Mas chama o táxi pra te levar pra casa Então, ui, viu? Toma agora aprende Ui, viu? Toma agora aprende Então, ui, viu? Toma agora aprende A não brincar com o sentimento da gente Mas você pensa que me engana Você vai pra balada e eu que levo a fama Eu vou fazer por merecer Vou ser o vagabundo que você merece ter Vou ser o vagabundo que você merece ter Ui, ui, ui Vou te encontrar no movimento da balada Ui, ui, ui Aí eu quero ver sua cara de assustada Ui, ui, ui Vai se ligar quando me ver com a mulherada Ui, ui, ui Mas chama o táxi pra te levar pra casa Então, ui, ui Toma agora aprende Ui, ui Toma agora aprende Então, ui Viu? Toma agora aprende A não brincar com o sentimento da gente Ui, ui Toma agora aprende Ui, ui Toma agora aprende Então, ui Viu? Toma agora aprende A não brincar com o sentimento da gente Me enganou? Ha, ha Dançou então Ui, ui Viu? Toma agora aprende A não brincar com o sentimento da gente Ui, ui Toma agora aprende Ui, ui Viu? Toma agora aprende Então, ui Viu? Toma agora aprende A não brincar com o sentimento da gente Toma agora aprende Ui, ui Ui, ui No programa do Jacaré Tem mais Tem mais Sucesso no Brasil Vazio Fala, ô mega Que ainda me pega A vida que sente saudade Tá louca Tá louca de paixão Olha nos meus olhos Nega que me ama Eu não tô mais no seu coração Fala Fala, não nega que ainda me pega Que sente saudade Tá louca de paixão Olha nos meus olhos Nega que me ama Olha nos meus olhos Eu não tô mais no seu coração Tá aqui tanto medo de se entregar Para de charme Chega de drama Assume de uma vez que me ama Fala, não nega que ainda me pega Que sente saudade Tá louca de paixão Olha nos meus olhos Nega que me ama Que eu não tô mais no seu coração Fala, não nega que ainda me pega Que sente saudade Tá louca de paixão Olha nos meus olhos Nega que me ama Que eu não tô mais no seu coração Fala, não nega que ainda me pega Que sente saudade Tá louca de paixão Olha nos meus olhos Nega que me ama Eu não tô mais no seu coração Ilde tem mais sucesso, hein, Ilde? Canta mais, canta mais, Ilde, no programa do Jacaré Brasil É sucesso no Brasil Brasil, programa do Jacaré Tá combinado assim, você longe de mim Aí quando bater saudade pode me ligar Já me acostumei, já não estranho mais A minha ausência, teu desejo, é você quem faz E eu me envolvo todo, jogo o teu jogo Esqueço até de mim E nesse embalo vai, o tempo corre atrás Tá bem melhor assim E nos meus braços você geme e jura que me ama E diz quase chorando, rolando na cama Eu faço a diferença quando é pra valer E o meu corpo obedece, o coração te chama Mesmo sabendo que você já não me engana Prefiro esse lance de querer É por eu Tá combinado assim, você longe de mim Aí quando bater saudade pode me ligar Já me acostumei, já não estranho mais A minha ausência, teu desejo, é você quem faz E eu me envolvo todo, jogo o teu jogo E esqueço até de mim E esqueço até de mim E nesse embalo vai, o tempo corre atrás Tá bem melhor assim E nos meus braços você geme e jura que me ama E diz quase chorando, rolando na cama Eu faço a diferença quando é pra valer E o meu corpo obedece, o meu corpo obedece e o meu coração te chama Mesmo sabendo que você já não me engana Prefiro esse lance de querer Prefiro esse lance de querer Prefiro esse lance de querer É por eu E nos meus braços você geme e jura que me ama E diz quase chorando, rolando na cama Eu faço a diferença quando é pra valer E o meu corpo obedece, o meu corpo obedece e o meu coração te chama Mesmo sabendo que você já não me engana Prefiro esse lance de querer É por eu É poder, é poder, é poder Programa do Jacaré E o meu corpo obedece E o de que bom poder tá te vendo de novo Fazendo esse sucesso todo Só que agora, pelo que a gente percebeu Já tá indo pra um outro ritmo musical Eu também estarei gravando o DVD com as músicas do novo CD Mas a linhagem da Black Music, quem produz é você mesmo, Yuri? Exatamente Eu componho as músicas, né? E faço a produção junto com alguns produtores, né? Mas estão fazendo um trabalho totalmente diferente do que tá rolando aí Esse CD foi mais a parte Sorocaba mesmo Ele falou, Yuri, vou fazer um CD bem bacana pra você Ele que escolheu o repertório, me ajudou em tudo, certo? E realmente tá de parabéns porque ficou muito bom Valeu O trabalho, viu? Obrigado Obrigado Hoje, nós andamos fazendo alguns shows juntos aí E naquela ocasião você tava... Vamos falar um pouquinho da vida pessoal agora Todo mundo quer saber Sempre a galera tem curiosidade E naquela hora você tava namorando Naquela época, né? Você tava namorando com uma dança linda muito bonita Sim É que o carioca Esses meninos aí eram loucos Passam mal Mas tava nas suas mãos Mas vocês tão bem acompanhados também, né? Tão muito bem acompanhados Mas hoje você tá tranquilão, tá solteirão Ou tá ocupado o coração? A gente tá curtindo a vida, né, meu? Tá curtindo, só curtindo, né? Quer dizer, curtindo você já entendeu tudo, né? Hã? Agora eu tenho um presente pra você Que a gente quer fazer uma brincadeira aqui Não, não chega a ser, não chega a ser Mas é um time a ver Não chega a ser, mas hoje É um time a ver É quase um Playstation, né? É quase um Playstation Esse daí Agora a gente vai fazer a brincadeira com o Yudi aqui no programa, né? Sim Então aqui, ó Mostra o videogame Mari, fica lá pra virar Pega lá o videogame, Yudi Pega lá Pega o fundo musical aí Essa aqui Essa aqui Essa é a nossa secretária de palco A Mari Ah, tá A Mari que é responsável por virar ali As nossas Os nossos números, né? Sim, sim Será que o Yudi É tudo banda Yudi, vamos saber se você chegou aqui Com sorte Né, Mari? Sim É, vamos ver se o Yudi é sortudo Bom, sortudo ele é, claro Mas vamos ver aqui, né? Escolhe ali um número, Yudi Se eu fosse você, eu escolhia um É, não, não sei, uma dica, sabe? Não tô te ajudando Só uma dica, né? Número 1 é um número legal Como é que é? Asas morenas Asas morenas, é É um grupo de forró? É isso Vamos saber se tem um prêmio pro Yudi aí, Mari? Vamos aí Você quer o número 1 ou quer trocar? Manda o número 1 Número 1 Vou na rua Então número 1 Mari, número 1 Boa sorte pra você Será que vai sair? Se sair Se sair o videogame pro Yudi Por favor Queira fazer uma festa Todinho Entrega o videogame pro Yudi Mari, vamos lá Vamos saber se tem videogame ou poupa Vai, Mari É videogame ou poupa Vai, 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 vai É videogame, é Mari É videogame, Yudi É quase um Playstation, né? Ô, ô Ô, ô Ô, Yudi É claro que é muito gostoso Eu já fiz esse comercial aqui Você já fez o Dainabisa? Já fiz o comercial do PC Games já Mas lá no SBT mesmo? Isso, isso Você tá quantos anos no SBT, Yudi? Eu tô, vai fazer 8 anos agora 8 anos? Centro era bem garotinho mesmo, né? Menininho, né, de tudo É, eu lembro bem no começo Era meio complicado pra você falar Agora, hoje você já tá falando até o que não bebe, né? É, hoje tá louco É que na verdade, na verdade mesmo Eu só cantava, né? Quem me tornou apresentador Quem mostrou o caminho da TV mesmo Foi o Silvio, né? Mas você chegou a fazer um teste com ele lá Pra ir apresentar o Bom Dia e companhia Ou ele já te... Não, na verdade eu participei de um concurso Chamado Código Fama Concurso de canto E eu fiquei pra final desse concurso Não ganhei Mas pareci no vídeo, né? E o Silvio me viu E me chamou pra apresentar o Bom Dia e companhia Tá vendo? Tô falando por isso que eu disse Que ele é só tudo realmente Tá na hora certa Yudi, então vamos fazer o seguinte Vamos vender Vamos vender os seus shows Pra te contratar Como é que faz, meu irmão? Ó, tem vários contatos, né? Na verdade tem o site Que é www.yudi.com.br Tem também o telefone de contato Que agora eu não lembro De cabeça Mas vocês vão colocar aqui embaixo Vocês vão colocar aqui? Vamos colocar no... Tem aí escrito Já tá na ficha dele? Tá na ficha? Tá Tá tudo bonitinho aí? Tá, tá na ficha Tá Tá com outro lá? Tá, pode ficar tranquilo Eu vou vender esse que vai colocar aí Tudo certinho Aí o seu face Tem o Twitter, né? O Twitter Que é mais forte pra molecadinha Que é Yudi Tamashiro Quem quiser me seguir Saber de toda a minha agenda Quem quiser me seguir Saber o que eu tô fazendo no dia a dia Tá lá no Twitter Você tá com quantos mil seguidores de média? Eu acho que eu tô com uns 200 e pouquinho Eu não lembro agora Tá bom, tamo lá Quase na metade do Yudi Já tamo chegando lá Tamo com 140 mil Tá bom demais Tá bom demais, né? Tá ótimo Yudi, então obrigado pelo carinho Valeu Valeu Muito obrigado Sucesso lá Muito mais sucesso no SBT pra você E na sua carreira como cantor também Com certeza Obrigado, valeu Vai com Deus Yudi Yudi do SBT Eeeeeee